Oi pessoal, meu nome é Dilioza Barbosa, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma adubação que eu vou fazer nas minhas plantinhas utilizando o carvão. Isso mesmo pessoal, o carvão é muito benéfico para as plantas e para as frutíferas também. Hoje eu quero mostrar para vocês como que eu faço o pó do carvão para colocar nas plantas. E eu quero que vocês acompanhem o vídeo até o final para vocês aprenderem. Desde já eu peço para vocês compartilhar esse vídeo com seus amigos, com suas amigas que gostam de plantas. E se vocês tiverem alguma dúvida também pode deixar aí no comentário que eu estarei respondendo. Bora para o vídeo? Então pessoal, para fazer o adubo eu vou usar aqui um pouco de carvão quebrado. Tem também aqui um pouco de cinza misturada. Agora eu vou colocar tudo no liquidificador e bater com muito cuidado. Olha só pessoal, o pó de carvão já está pronto. Agora eu vou colocar na vasilha e em seguida eu vou estar adicionando nas plantas. Então gente, eu sempre usei pó de carvão nas minhas plantas e elas estão sempre bonitas e maravilhosas. Eu recomendo. Muita gente fica na dúvida de quantas vezes aplicar o pó de carvão. Eu aconselho a aplicar aí a cada 30 dias mais ou menos. Tá ótimo. Agora eu vou mostrar para vocês como usar o pó de carvão nas plantas. Vamos lá? Olha só minhas amigas, para colocar na planta é bem simples. Vocês vão pegar uma colher de sopa e vai distribuir a redor do vaso. Assim. Vai colocando aos poucos a redor da plantinha. Cada vasinho vocês podem colocar em torno de duas ou três colheres dessa aqui. Depende do tamanho do vaso. Como o meu vaso é pequeno, eu estou colocando só um pouquinho. Agora eu vou fazer a adubação aqui nas minhas plantinhas e vocês acompanham o vídeo. Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, vocês podem deixar aí no comentário. Então pessoal, essa adubação com carvão pode ser feita em qualquer planta, tá? Pode ser colocada também nas frutíferas, nas hortaliças. Pode ser colocada em qualquer planta. O pó de carvão só traz benefício maravilhoso. Agora a minha dica final para vocês é que depois de fazer essa adubação com o pó de carvão, vocês façam a rega da sua planta, tá? Para o carvão incorporar no solo. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal